Música Muito bem senhores, saudações amigos, saudações youtube fanplayers, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, meu nome é Ricardo Todd E se você não me conhece, muito prazer, seja bem vindo, eu trago vídeos de TCG aqui, seja na coleção Steam Siege ou nas próximas coleções que vão vir, tá? E também trago vídeos de UDS, seja muito bem vindo ao canal, a ideia aqui não é explicar decks que ganham tudo quanto é coisa, até porque eu também estou em fase de aprendizado Esse é o meu primeiro ano competitivo de TCG, tá? Então a intenção aqui é passar listas para vocês que vão jogar, principalmente você que é iniciante Que quer começar a jogar TCG e não sabe por onde começar e nem o que está no formato atualmente, beleza? Hoje nós iremos começar aqui usando mais um deck aí, que eu já fiz um deck de Yamega aqui no canal Só que agora eu estou trazendo a versão com a Vespa para o canal, já na versão Steam Siege Quando eu fiz o gameplay, muitos decks que eu fiz, né, o gameplay na época ainda não estavam rotacionados Ainda tinha coisa que... não só eu, mas o oponente também podia usar cartas que não eram rotacionadas E isso atrapalhava bastante para a gente poder estar testando, fazendo gameplay de deck, tá? Outra coisa que eu falo aqui para vocês é que eu gostaria de pedir para vocês uma opinião Se vocês se incomodam, que eu gravo vídeos de TCG e às vezes eu acabo perdendo muito nas batalhas, tá? E eu sei que vai ter gente que vai achar que eu sou noob, que eu dou trocentos misplays, que eu sou um monte de coisa Mas não é isso, tá? É que realmente é muito difícil para a gente que é youtuber gravar explicando o gameplay do deck, tá? Porque a gente tem que prestar atenção não só no que está acontecendo, mas também no vídeo para poder estar entortando vocês Beleza? Enfim, eu já enrolei para caramba Vamos lá, o deck de hoje é com esta delícia chamada Vesp Queen, tá? Você que não conhece a Vesp Queen, ela foi muito usada desde quando ela saiu, que ela saiu da coleção Origens Ancestrais A XY7, se eu não estiver bem doido, tá? Porque ela jogava em tudo quanto era deck, e ela jogou com Night March, ela jogou sozinha com Vile Plume, tá? Também ela jogou com outros decks, o pessoal sempre jogava com ela Ela jogou com o Flareon da Team Plasma na época, quando ainda você podia jogar com cartas da Plasma Ela estava jogando com o Flareon, só que ela era mais rogue com o Flareon, tá? Mas o ápice dela foi com o Night March, eu acho que todo mundo aqui já viu E também com a Vile Plume, que é o Vesp Plume, que inclusive foi campeão do Brasil esse ano De TCG lá pelo Rafael Branco Enfim, qual que é a ideia do deck? Esse é golpe, tá? Ela é assim, apelona, por causa desse golpe, que é a vingança de abelha Mas, antes de explicarmos da Vesp Queen, vou começar pelos atacantes do deck E depois pelos suportes Bom, Yama Yamega, né, no caso, a gente vai Falar de toda a linha Nós temos o Yama, a Yamega e a Yamega Break Que eu pulei aqui sem querer, mas que é essa daqui Certo? Qual que é a intenção da Yamega Mega? Yamega Break Enfim, Yamega Break tem 140 de vida É um Pokémon de tipo planta E ele tem esse ataque que chama Quebra Barreira, tá? Os danos desse ataque não são afetados por fraqueza Então ele não vai bater 200 e um Pokémon que tem fraqueza de planta Ele vai bater apenas 100, certo? Porém, ele também não é afetado nem por resistência Ou seja, se tiver algum Pokémon que for lançado com resistência à planta Ele mesmo assim vai estar causando 100 de dano E se for algum efeito que evita que ele cause dano Como, por exemplo, o Glaceon X Que ele tem um longa ataque Que, vocês me desculpem, gente, eu tô gripado Por isso que eu tô passando no nariz Enfim, que ele tem um ataque que ele deixa imune, né Que ele fica imune a Pokémon de evolução Mesmo com esse efeito desse ataque do Glaceon A Yamega continua causando dano Mas a graça da Yamega Do deck da Yamega, sem dúvida É a Yamega do meio Esta que vocês estão vendo Esta tem 110 de vida, tá? E a graça dela tá nessa habilidade Que chama Visão Sônica, tá? Se eu tiver 4 cartas na mão Exatamente 4 Eu não tenho custo de ataque pra atacar Sim, isso que você ouviu Se eu tiver 4 cartas na minha mão Eu ataco sem energia Isso é absurdo Sério Literalmente falando Além de ser absurdo É mágico Porque eu não vou mentir pra vocês É o que faz esse deck ser uma delícia de jogar É muito legal você atacar o seu oponente sem energia Tipo, você só deixa a sua mão com 4 cartas E pau Tá batendo lá o seu dano Tá nocauteando Ou até mesmo causando aí Um dano alto no seu oponente Porque esse ataque dela O ataque explosivo Causa 50 de danos E se o oponente tiver alguma ferramenta ligada ao pokémon dele Ele causa mais 70 Então ele totaliza aí 120 de danos Então imagina você tacar 120 de danos no oponente sem energia Mesmo que tenha aqui 3 energias de custo Por causa da habilidade A gente tá tacando aí 120 direto no oponente Então cara, isso é muito mágico Não tem outra explicação Detalhe é que esse ataque sim aplica fraqueza e resistência Então você vai tá nocauteando qualquer pokémon aí Se ele tiver fraqueza pra planta Ele vai tomar o dano dobrado Então se ele tiver apoiador Ou tiver item, né No caso ferramenta Ele vai tá tomando aí 240 de dano Pá, de uma vez Vale lembrar também que ela tem resistência Lutador de menos 20 Ela tem fraqueza elétrica Tá Mas ela tem um curso de recuo gratuito Então o fato dela ter um curso de recuo gratuito Vai fazer com que você possa recuar de grátis com a Yamaha Isso é muito mágico Além dela poder atacar de graça, tá Outra coisa Você que tá começando agora E a Mega Turbo Ela fica por cima da Mega Normal Então a regra de um pokémon turbo É que mesmo ele evoluindo pro turbo Os ataques e habilidades do pokémon anterior Se mantém no turbo Então esse ataque aqui Quebra barreira de 100 de dano Também vai estar sem energia Se tiver com 4 cartas na mão Então Lindo Fantástico Absurdo Absoluto Sério Anyways Vespy Queen Falei dela Vespy Queen é o seguinte Ela tá mais aqui pro late game Ou seja Você que não sabe o que é late game Que a gente tá falando É a mesma coisa que Fim de jogo Mais pra perto do final do jogo Quando o seu oponente já pegou Algumas prizes e tal Ela tá mais aqui pra nocautear pokémons Que a Yamaha não poder nocautear E mais pra frente Vocês vão entender o porquê Da importância da Vespy Queen no deck Ela tem esse ataque que chama Vingança da Abelha Causa 20 de danos E mais 10 Pra cada pokémon que eu tiver No meu descarte Então A ideia vai ser descartar pokémons Pra ir aumentando a força da Vespy Queen E mesmo que os nossos Yamas e Amegas morram A gente vai estar aumentando Mais ainda a força da Vespy Queen E a gente vai poder estar Nocauteando todo mundo Vespy Queen também tem curso de recuo gratuito E ela ataca com uma double Uma energia branca incolor Uma dupla incolor Uma double ela já tá atacando O primeiro ataque Reunião de inteligência Pra casos extremos Que a gente startou de combi E teve que evoluir pra Vespy Queen Não tem nada na mão pra giro Então a gente vai ter que estar causando Um 10zinho de dano aí Só pra poder comprar alguma coisa Pra ficar até 6 cartas na mão E poder assim Tá tendo algum giro no deck Porque o TCG Online É campeão em fazer porcariada Com embaralhamento É uma coisa fantástica Enfim Vamos lá Falamos dos atacantes Atacante principal do nosso deck É a Yama E a Mega E atacante secundário Vespy Queen E vamos aos suportes Primeiramente Shining X pra Grau Dois Por que que precisa de Shining X? Muita gente não gosta Porque a carta é cara Porque o Shining X Apresta o jogo Você baixou ele na sua mão Comprou até ter 6 cartas na mão Se você tiver menos Se você tiver mais que 6 cartas Esse efeito não funciona Então é necessário que você Abaixe ele Só quando você estiver Com poucas cartas na sua mão Entendeu? Então ele tem essa habilidade O acerto E o Sky Return Que é o retorno pro céu A gente quase não usa Depende muito da situação Principalmente quando você Inicia um jogo de Shining E você não quer Porque o Shining é horrível Pra start Eu não gosto Tá? Infelizmente após Ele ser baixado O efeito já era Então se você quiser Usar o efeito novamente Você vai ter que voltar ele De alguma forma Ou pro seu deck Ou pra sua mão Geralmente pro seu deck Tá? E é devido a isso Que o Shining acaba se tornando Um peso inútil Depois que ele É baixado no banco Ele fica lá Pedindo pro Lissandra Vim puxar ele Pra matar E é duas praias Porque é X Tá? Mas mesmo assim O Shining X A pressa no deck Pra você poder correr Segundo o suporte É o Clef Key Que agora tá traduzindo A carta Mas uma coisa muito legal Aqui É que eles traduziram Essas semanas As cartas que estavam Da coleção Cerco de Vapor Que inclusive Deixa eu aproveitar aqui E falar rapidão Que a coleção Cerco de Vapor Foi confirmada hoje É lançamento Pra gente Que ela vai ser lançada No dia 28 de outubro É muito longe Eu concordo Mas a Copag Tá fazendo o que ela pode Pra poder trazer Um conteúdo Pra gente de qualidade Tá melhorando bastante A qualidade das cartas Conforme vão saindo As coleções E também o hate delas Quem assistiu O meu último vídeo De unboxing Viu que eu tirei X facinho Não pesei Buster de qualquer coisa Mas eu nem sabia disso Mas enfim O hate tá muito legal E a gente vai ter A Cerco de Vapor Aqui no canal Claro que eu vou Trazer mais decks Já tô trazendo Decks de Steam Siege Que é a mesma coleção Tá só em inglês E eu torço Pra que eles consigam Sei lá Pelo menos Reduzir um pouquinho Essa data Porque 28 de outubro É praticamente Um mês e meio Quase Então vai demorar Bastante Principalmente pra quem For começar a jogar Liga Que é o meu caso Que agora a gente Já vai começar a jogar Liga logo Em outubro Eu acredito Enfim Vamos voltar aqui A explicação do deck Clef Key Tem uma habilidade gigantesca Eu não vou ler tudo Vou só resumir Tá O que que ela acontece Se o Clef Key Tiver no banco A gente vai descartar Tá Os equipamentos Que estiverem no Clef Key Importa qualquer um que seja Tá E a gente vai equipar Esse Clef Key No nosso Pokémon ativo Equipando um Clef Key No Pokémon ativo Ele fica como se ele fosse Uma ferramenta Como é o caso Do Cinta de Luta Furiosa Como é o caso De Faixa Musculosa Enfim Spirit Link Qualquer ferramenta Ele fica ali Anexado Tá Só que Durante O turno Que o Clef Key Tiver anexado No Pokémon ativo Meu No caso É Eu vou estar imune A golpes de Pokémon De Mega Evolução Então Essa é a graça Do Clef Key Nesse deck Porque o Clef Key Ele vai segurar jogo Pra gente Além claro De ele ser um Pokémon Tá Vale lembrar também Que Passou o turno Que o Clef Key Tava equipado O Clef Key E vai pro Descartes Assim como O Estouro de Balão É descartado Só fica equipado No nosso Pokémon Durante um turno O Clef Key É do mesmo jeito Então É bem interessante Esse efeito Porque ele além de segurar De Pokémon de Mega Evolução Que atualmente O meta O formato Tá muito cheio De Pokémon de Mega Evolução Ele ainda faz Esse efeito Bacana De Você poder Ficar imune Durante um turno E depois que ele é descartado Ele ainda vai aumentar O poder da Vesp Queen Já que ele vai pro Descartes E vai ter um Pokémon a mais lá Aumentando mais 10 de dano Então a gente tem dois Clef Key Desses por isso Decks de Mega Evolução Estão muito comuns No formato Mewtwo Que o Diga Tem um monte Mewtwo Então é bacana Você ter um assim Tá A gente tem um Anon Nosso último suporte Aqui do deck Por causa da habilidade dele Que é a carta de despedida Que a gente Uma vez Durante a minha vez de jogar Se esse Pokémon No meu caso O Anon Estiver no banco Eu posso descartar ele Jogar ele pro Descartes E aí eu compro uma carta O Anon nunca vai atacar Ele só tá aqui Por causa dessa habilidade E claro Assim como antes Ele aumentava o poder da Vespa Ele continuou aumentando Do mesmo jeito Então a gente precisa ter Quatro cópias Porque aí quatro cartas Que a gente já comprou E 40 de dano Que a gente aumentou Da Vespa Com os Clef Key 60 E aí o restante A gente pode ir descartando Das próprias linhas mesmo Que é bem tranquilão Beleza? Então vamos lá Linha de itens A gente tem duas bicicletas Acro Pra poder correr mais ainda o deck Duas bolas de nível Pra buscar pokémons Até ter 90 de HP Todos os nossos pokémons Aqui com exceção da linha De Yamegas Tem 90 Então você vai poder buscar As Vespa Queen Vai poder buscar a Clef Key Vai poder buscar a Anon E Yama também A gente tem uma carga especial Agora foi traduzida a carta Eu chamava de Special Charge Porque era em inglês Que a gente pode voltar Duas energias especiais Do Descartes pro deck Só isso Vai servir pra gente Reciclar as Dumbles Que a gente descartar Com a Vespa Queen A gente tem 3 Correios De Treinadores Pra Giro Pra gente poder escolher Um treinador Entre 4 cartas Do topo do deck E o que restar A gente embaralha de volta 4 VS Que é uma carta indispensável Uma carta Stepple Pra você que não sabe O que é Stepple Que eu tô falando É uma carta indispensável Em quase todos os decks Ela vai Tá? Que ela serve pra você Reaproveitar apoiadores Que foram pro descarte Então não tem segredo É só isso Um revitalizador Pra gente poder pegar Os pokémons que foram Pro descarte de planta A gente pode pegar Até 2 pokémons de planta E pôr na nossa mão Então o revitalizador Ele só serve pra isso O bom é que a gente Tá usando um estádio Que faz com que a gente Possa evoluir mais rápido E eu já vou chegar nele A gente tem 3 Ultra Bolas Pra gente poder buscar Cheymin Dá pra jogar com 4? Dá Mas eu escolhi 3 Mas dá pra jogar com 4 Ultra Bolas Você pode colocar 4 Se você quiser Até tem gente que acha Que é indispensável 4 Ultra Bolas no deck Mas eu tô conseguindo Jogar bem com 3 Então eu deixei 3 A gente tem o Juiz Porque o Juiz Faz com que eu E meu oponente Embaralhe a mão E compre até ter 4 cartas Automaticamente Já deixa a gente Com o efeito Do Inha Mega ativo Pra gente poder atacar Sem energia Então fantástico Além de mexer na mão Do oponente Deixar ele com 4 cartas Pode atrapalhar E muito o jogo dele Dois Lissandras Pra gente dar alvo E alguém matar Lissandra é uma carta Que se tornou Ainda mais Usada agora Com a rotação Porque Ela A gente não tem mais O compressor de batalha Pra ter aquele controle De apoiador No descarte Então A gente colocou Muitas pessoas Optaram por colocar Dois Lissandras No deck E eu também Eu particularmente Também preferi Dois Lissandras A gente tem 2 N's Pra embaralhar a mão Além do que A gente vai estar Perdendo o prize Em algum momento Porque geralmente O nosso primeiro Pokémon Ele sempre vai morrer E quanto menos Cartas A gente tiver Ou seja O oponente tiver Pra comprar A menos ele vai Ele mais vai ser doído O N Por assim dizer Só quem joga Competitivo Sabe o quanto Um N Pra uma carta Dói Sério Dói demais Isso pode mudar Uma partida inteira Isso é sério O N Pra uma carta Dói muito Vocês não tem noção A gente tem Uma Pokémon Ranger A Pokémon Ranger É uma carta nova Que vai sair Na coleção Cerco de Vapor Do dia 28 Que ela remove Os efeitos de ataque De todos os jogadores De cada um De seus Pokémons Então por que Ela está no deck Porque o Glaceon Ele pode bater É Ele pode bater Né É Locando de habilidades Mas isso pode ser Bem ruim Então a gente Precisa do Pokémon Ranger Pra gente poder Estar dando um cabo Do Glaceon Também com a Vespa Queen Tá certo Que a Mega Break Já bate Com o Glaceon Mas é bom Sempre ter dois Aqui Um efeito secundário Pra um caso especial De de repente Você só tem a Mega Tradicional Do jogo Ou uma Vespa Queen E a gente está precisando No cabotear o Glaceon E não tem como Então Eu optei por colocar Uma cópia Mas se você quiser tirar É uma carta Que pode sair facilmente Aqui do deck Ok A gente tem três Cicamores Por que três? Porque praticamente Eu particularmente falando Eu não quero descartar Recursos do deck Porque o Cicamore Você joga a sua mão fora E compra 37 cartas novas Então As vezes é muito ruim A gente ter por exemplo Um VS na mão E não quer jogar Dói muito jogar VS fora Sabe? Porque a gente sabe Que a gente vai usar o VS Durante toda a partida Sem contar também Que o embaralamento do online Ele atrapalha muito Geralmente vem dois Três VS na minha mão De uma vez Então isso atrapalha Gigantescamente Por isso que eu falo pra vocês Não se baseiem muito Pelo TCG online Joguem mais na vida real Porque o embaralamento Do online É uma porcaria Isso é sério Esse Cicamore é Full Art Ele vai vir na coleção É... Na nova coleção também Cerca de Vapor E com certeza vai ser Uma das cartas Que muitas pessoas vão querer E eu particularmente Vou correr atrás Das minhas quadras Porque essa arte É muito legal Sério A gente tem quatro Estádios das plantas gigantes Que é a floresta Das plantas gigantes Que serve pra gente Poder estar evoluindo Pokémons de planta Na primeira vez Que a gente baixa eles Da mão Então se a gente Tem esse estádio em campo A gente já pode estar Evoluindo do Yama Pro Yama Mega Break Direto Dependendo da situação E também do Kombi Pro Vesp Queen Direto Isso vai apressar Muito o deck Principalmente porque Ele comba Com o revitalizador A gente pega Duas cartas de descarte E dois pokémons de planta A gente pode pegar Uma linha de evolução E já baixar do banco E já evoluir Então por isso Que a gente tem aí Quatro cópias dele Porque a gente quer Manter O nosso estádio ativo A gente tem Duas pedras flutuantes Pro Xeming X E quatro doubles Para Vesp Queen Esse é o deck Essa é uma lista base O que eu digo com base Ela é adaptável Você pode adaptar Seu estilo de jogo Se você for uma pessoa Que acha que a minha lista Está porca Está noob Está não sei o que Cara você pode simplesmente mudar O conceito é seu A ideia é dar uma base Para vocês aí Que estiverem começando O deck é barato Todd? Então O deck não é caro Mas também não é barato Barato Por que? Porque tem Xeming Xeming é caro Não tem o que falar O restante é barato Aí a Mega Break Eu já vi gente vendendo A 20 reais Porque ela ainda não saiu Mas provavelmente Quando ela sair Ela vai baixar um pouquinho O preço Ou aumentar Vai depender aí Da popularidade do Pokémon Certo? Ela não é barato Porque é uma carta comum O Clef Key Nem se fala Barato também O que é caro no deck? O Xeming e o VS O restante é Dá para você dar uma contornada Dá para pegar na troca Eu coloquei Full Art Para encher o saco Você não precisa colocar Full Art Se você quiser colocar as versões normais Põe as versões normais Beleza? Então é isso senhores Esse é o deck de A Mega Vezpe Queen E nós vamos para a gameplay Antes de Irmos para a gameplay Eu quero falar Algumas coisas aqui Para vocês Algumas pessoas Me pediram nos comentários Para me refazer Alguns decks Que eu fiz aqui no canal Porque Eu estava batalhando E batalei poucas vezes Com o deck E não deu para a pessoa Ver o potencial Do deck Mas também tive pessoas Que me comentaram Para mim Que eu explico demais Né? Eu gosto de explicar demais Porque eu gosto de Passar para o iniciante O que é O que a carta faz Porque o cara Está começando a TCG ontem Não sabe o efeito de nada Então Acaba atrapalhando Então eu quero chamar Essa galera para cá Tá? E eu vou Gravar mais gameplays E Como eu falei Eu fico um pouco desanimado Porque eu Geralmente eu faço a gameplay E acabo perdendo E ultimamente Eu não curto muito Ficar fazendo gameplay Que eu perco Por quê? Porque eu ficar perdendo Toda hora Pode dar a impressão Para o cara De que eu sou um jogador ruim E não é isso que eu quero Entendeu? Eu quero que eu não quero Ser pro player também Mas eu não quero que o cara Entenda que eu sou ruim Porque eu só faço Um vídeo de gameplay Perdendo Então isso é bem chato Né? Mas nesse vídeo Eu vou tentar Jogar Um pouco mais tranquilo Conversando com vocês Vendo o que vocês acham E é isso daí Vamos lá então Senhores Começando aqui O primeiro gameplay Com o DRG A Mega Vesp Queen Eu dei um pequeno cut Ali no início Contra a outra batalha Porque o meu pai Veio aqui e me chamava Para conversar também Porque ele acabou de chegar E Aí eu dei um cut Mas eu já voltei aqui Com mais uma batalha Para a gente poder Continuar aqui Fazendo gameplay Acontece muito isso Eu estou gravando Aí a família chama O telefone toca O carro passa Para a manha Enfim Inúmeras coisas Vamos lá Startamos de Ria Mega A gente tem o Clef King No banco A gente já vai jogar ele Para o descarte Por quê? Porque não é legal A gente manter Esse bicho aqui Porque a gente tem Um custo de recuo Tá? Esse um custo de recuo Pode ser Muito ruim Para a gente Porque a gente vai ter Que jogar uma Dumble Fora Infelizmente A gente não tem o estádio Para poder estar evoluindo Mas a gente tem um N Que é o que a gente Vai estar usando agora Para já poder estar Mudando a nossa mão Porque realmente Não é muito legal Né? A gente não tem ainda o estádio Então pegamos duas doubles Isso é uma coisa Que eu tenho muita raiva Do TCG Online Que é o número De coisas iguais Que a gente vai comprando É horrível isso Sério Ó Já pegamos mais uma Double Então tipo Cara É muito ruim Eu vou ficar com Tipo com três doubles Na mão Então Cara É péssimo Isso porque a gente tem Três Yamegas em jogo Yamas né Eu vou colocar Double Na Yama Mesmo sabendo que a Yama Não é atacante de energia Mas para o caso De Maníaca de Feitiço Que é uma carta Que machuca bastante Esse deck Que eu esqueci de falar Na explicação Mas eu falo agora A gente está enfrentando Aqui um Cobalion Que vai ser provavelmente Um Cobalion Que vai jogar bastante Como o Late Game Opa Ele vai dar um N Na gente Manda aquele N Para cá Velho Eu estou precisando Muito de um N Vai N Isso Caroto Do Brasil Me ajudou bastante Ele mandou um N Na nossa mão E Cara Isso é muito bom Sério Desculpem os aviões Moro próximo ao aeroporto Então aviões aqui Você fala para a pessoa Que você mora em Guarulhos É complicado Enfim A gente está enfrentando Um deck de Lucario Fight Alone Eu fiz um vídeo Se não me engano Foi um vídeo anterior É esse Com esse deck De Lucario Fight Alone Então se você quiser Dá uma ali Dá uma visita Dá uma olhada Lá no canal Que tem o gameplay Com esse deck É bem bacana Por sinal Vamos lá Nosso turno Vamos baixar a Kombi Vamos baixar esses dois anons Para a gente poder Comprar cartas Lembrando que a gente Ainda não tem O estádio Que a gente quer Mas assim que a gente Conseguir o estádio Vai ficar tudo mais simples A gente já tem uma Iamega em jogo O que é muito bom Sem contar que a gente Tem esse Camor Aqui Por causa de A gente precisar De alguma coisa Vamos lá Descartamos mais um Ano Pegamos um Juiz Eu vou usar Não sei se Eu não vou usar Eu podia usar Essa Ultra Ball Para Xai Min Só que eu não quero Descartar o Revitalizador Mas tudo bem Vou descartar Descartar o Juiz Revitalizador Vamos pegar o Xai Min Aqui A gente tem dois No deck É sempre bom Quando você começar O gameplay Que você for Mexer pela primeira vez No deck Seja na vida real Ou no TCG Que você dê uma olhada Nos pokémons E nas cartas Que você tem no deck Para você ter mais ou menos Uma noção Do que está nos prêmios A gente tem um Cicamore desse Nos prêmios Se eu não estiver bem doido Não, ele está na minha mão Beleza Vamos lá A gente vai poder Dar um Xai Min Para cinco cartas O que é bem legal Eu vou colocar Essa Double Na Kombi Porque é ela Que ataca com o Double E vamos usar O Xai Min Para cinco novas cartas Bem tranquilão Estamos usando O Xai Min Para cinco novas Nós não topdecamos O Stadium ainda Isso é bem ruim Eu vou ter que jogar Duas Nespir Queens No lixo Que eu não queria Mas vou jogar Não tenham medo De usar Cicamore Eu quero correr Porque eu preciso Do Estádio das Plantas Que é esse aqui Ótimo Com o Estádio das Plantas A gente vai poder Já estar evoluindo Mais um Miama aqui A gente tem três Miama em jogo Mas ainda não temos A Mega Turbo Que causa 100 de danos nele Vamos lá Usar mais um ataque Mais uma habilidade do ano Topdecamos um VS Que é bem ruim Nós temos um Correio Vamos ver se a gente Pega uma outra Ball Maravilha Só que Eu não vou poder Usar esta Ultra Ball E na verdade Eu nem vou poder Atacar Eu poderia Atacar com a Vespa Deixa eu ver Quantos eu tenho Eu tenho 20 30 60 80 90 Estarei causando 90 de danos Se eu atacar com a Vespa Queen nesse turno Eu vou Cara não queria Eu vou só passar o turno Porque realmente Não tenho o que fazer Não posso atacar Com o ataque da Mega Porque Provavelmente Eu não vou falar Que eu fiz um Misplay Mas é que as compras Os Draus Me atrapalharam E eu preciso ter Quatro cartas na mão Para usar O ataque dela E eu tenho cinco E como eu vou descartar Uma com a outra Ball Eu ia ficar com três Então ia acabar não dando Por esse motivo aí Eu mantive a Mega Desse jeito Sem atacar Mas ele Tranquilo por enquanto Ele deu um Lisandra Ele vai dar um Lisandra No Chaiminho Que acontece muito Nesses decks Vale lembrar também Que O Lucario Ele bate mais Mais 60 Para cada Pokémon Que tiver em banco Então eu não vou baixar Mais nada Porque cara Eu já estou levando Cacetadas aqui E é uma coisa Que eu esqueci Inclusive Eu esqueci disso Que o Lucario Ele bate de acordo Com tanto de Pokémon Que eu tenho No banco Então se eu encher O banco O Lucario Vai estar causando Horrores Eu preciso de uma nova Double Para poder Estar recuando Esse Chaiminho Para a mão Está ótimo Pegamos uma pedra Flutuante Que não é uma Double Mas que ajuda Da mesma forma A gente tem quatro Cartas na mão Podemos usar Aqui uma Ultra Ball Descartarmos O Special Charge E o N Agora nós vamos pegar Aqui A Mega Turbo Por favor E com o VES Nós iremos usar Um Não vou usar A Scamora Porque o meu deck Está acabando Mas se eu usar Um N Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou ajudar Ele Então eu vou usar Um Juiz Que não vai ajudar Ele tanto Não tanto Quanto O N Ajudaria Já que o N Daria seis cartas Para ele Com o Juiz Eu já fico Na range Na range Para atacar Qual é a Mega Eu tenho aqui Uma Double Se eu quiser Voltar O Shaimin Mas eu quero Bater Sem de dano Quero ser Tryhard Logo Para matar E podem ver Estou sem energia E estou causando Sem de dano Com quebra barreira Isso é mágico Demais Sério É muito mágico Esse efeito Desse golpe É uma coisa De outro mundo Na boa De outro mundo mesmo E vamos lá Ele colocou energia No Lucario Precisa de duas Para poder atacar Se eu conseguir Um VS Para Lisandre Ou Lisandre Em si Que eu acho Que eu não tenho Nenhum Lisandre Aqui É o Lisandre Se eu conseguisse Um Lisandre Eu já matava Esse Lucario Até porque Ele está com Com a Com a Compartilhamento De experiência Muito bem Nós temos um correio E nós temos Uma Double Para usar Eu vou usar o correio Porque eu acho Que é mais seguro Nesse momento Lisandre Lindo E Lindo Então Blicamos o Lisandre Usaremos o Lisandre Nesse estilo Lucario E eu acho Que o meu oponente Vai conceder Quatro cartas Da mão E vamos atacar Aqui com um ataque Explosivo Que causa 120 danos E nocauteia Um Lucario E olha que lindo Cadê a energia? Não temos energia Oh Coisa Coisa maravilhosa Esse bicho É muito Muito amor Sério É um deck Que em algum momento Dessa temporada Eu quero jogar Esse de ama Sério Eu quero muito jogar com isso Enfim Ele colocou outro compartilhamento De experiência Colocou uma energia No Raiolo A gente não tem Ainda Nenhum outro Vespa Para poder usar Lisandre Nós temos duas evoluções Na mão Temos aí o Vesp Queen Que vai ser que eu vou usar No próximo turno Para não cautear o Cobalho Ele usou aí Um Uma Pokelina Cativante Cara Que tradução é essa Velho Pokelina Cativante Eu estou tão acostumado A ouvir Captivante Poké Puff Que E agora Ele usou Um resgate De colega Que é uma carta Que a gente pega Um Pokémon E dá a nossa Pira de descarte Tanto eu quanto o oponente E coloca na nossa mão Bom Eu vou pegar o Vesp Queen Já que ele fez esse favor Se bem que eu Não Eu vou pegar o Anon Que eu já vou mandar ele de volta Para o descarte E se ele usar aí A Pokelina Eu acho que o correto Seria se ele tivesse feito Ao contrário Ele usasse O resgate de colega E aí depois Sim Ele usava a Pokelina Para me forçar A baixar o Anon Mas enfim Primeiro nós vamos baixar o Anon Claro Vamos evoluir Esta Kombi Para Vesp Queen Nós temos dois Estádios aqui Então isso pode ser Um pouco meio chato Quero ver se eu pego Um outro Vesp Para poder dar o Lisandra Naquele Raiolo Que está lá Não funcionou E repare A gente está travado Mesmo que eu coloque A Dama Eu vou ficar com Cinco cartas na mão E se eu usar Um Cicamore com 11 Isso vai me atrapalhar Então nesse momento Eu vou subir a Vesp Queen E vou começar A atacar com ela Em vez de atacar Com a Yamega Eu podia também Subir o Shein Min E bater Com o Retorno Para o Céu Simplesmente Para voltar Ele para a mão Para evitar Um Alvo De dois Prêmios Também seria Bem interessante Mas vamos de Vingança de Abelha Que está causando Também sem lindas É suficiente Para nocautear Mais uma Prêmia Se caso ele Colocar o Lucario E nocautear A nossa Vespa A gente tem Três linhas De Amega Para matar ele Então Eu devia De fato Ter subido O Shein Min Porque agora Eu acho Que ele vai dar Alvo No Shein Min Com o Lisandra Eu acho Que foi um erro Meu Isso Ter deixado O Shein Min Aqui Mas enfim Vamos ver E vocês vão ver Ele lutando Com o Fight Alone Luta Solo Que vai causar 30 e mais 60 Para cada Pokémon Que ele tiver A menos No Start Que tiver No meu banco Como ele usou A Poké Lina Essa carta Me força A baixar Qualquer Pokémon Básico Que eu tiver Na minha mão No banco Então ele baixou A Kombi Para mim Ele baixa Tipo eu mostro Minha mão Para ele E ele baixa O que tiver De Pokémon Básico Na minha mão Porque O pessoal Vê que esse ataque Do Lucario É assim Então fica segurando Pokémons Na mão Então essa carta Ela está aí Exatamente Para evitar isso E agora ele vai Dar o Lisandra Realmente Eu devia ter Subido O Chaimin Naquele turno Em vez de ter matado Nossa Que burro Por que Ele não subiu O Chaimin Senhor Nossa Ele preferiu Matar a Yamega Nossa Erradíssimo Na boa Eu fiz a cagada Ainda bem Que ele fez Uma cagada Maior E corrigiu Né Mas vamos lá Vamos subir A outra Yamega Que está com Energia Mas Whatever Né A gente tem Muito bicho Aqui Nós vamos Dar um VS Para juiz Né Que aí vai Deixar a mão Dele com um pouco As cartas Eu vou colocar Aqui Nessa outra Double O VS Para juiz Que aí eu vou Ficar Com quatro cartas Na mão Por isso que juiz É indispensável Nesse deck Na minha opinião Tá certo Ele vai ficar Ele vai ficar com quatro Também Mas isso vai fazer Com que a gente Fique na range Para poder matar Esse Lucario Lembrando que o Lucario Dele que está aqui Atrás Não tem Compartilhamento De experiência Então Tá tranquilo E vamos lá Explosivo E se você Teria Sem dúvida Sem dúvida Nenhuma Teria Mas enfim Vamos lá O último dele é Outro Lucario Ele vai ter que Baixar alguma coisa E até ele Pôr duas energias No Lucario Vai demorar Então é provável Que ele conceda Se ele não tiver Absolutamente Nada Para fazer Nesse turn Vamos ver Se eu estou Certo Se eu estou Correto Ele usou Aí uma outra Ball Vai pegar Um Rayolo Claro Para ele poder Montar de novo A gente já tem Dois Lucarios No descarte E dois Rayolos Um está aqui Então esse Rayolo Que está na mão dele É o último Até ele Topdk Uma super bastão Que já tem Uma no descarte Também Tá Colocou outra Compartilhamento De experiência Vai usar um correio Se ele conseguiu Cicamore Troféu Joinha Se você conseguiu Cicamore Ele conseguiu Um N Que não deixa De ser ruim Também Um N para 3 Que vai me ajudar Porque eu não vou Gastar nada De recurso E comprando A do turn Eu vou estar com 4 Então Tá tranquilo E aqui eu tenho Ainda o Clef Key Se quiser mandar Para o descarte Eu acredito Que eu já estou Nocauteando Qualquer coisa Também com a Vesp Peque Ele tirou O nosso estádio Colocando aí O Vale Invertido Que pra mim É o Ever Também O Vale Invertido Segura 10 Ele vai estar Causando agora Sem É Vai estar causando Agora menos dano Deixa eu ver aqui 20 20 30 30 70 90 110 Ixi Tá morrendo Eu vou nocautear Ele com a Vesp Peque Porque tá nocauteando Do mesmo jeito Então vou tirar O estádio dele Por isso que eu usei A carta De qualquer coisa Quero ainda aumentar Ainda mais o poder Aqui Vou deixar com 3 E vamos lá De vingança Da abelha Que causa aí 130 de dano E nocauteia mais um Lucário Do Elias Provavelmente deve ser BBR Deve ser algum Brasileiro aí Testando uma decklist Do Tio Sam Que é bem Tradicional E bem comum Vamos lá Então Cara Por que ele não Nocauteou o Chaiminha Para ele estar com 3 prizes agora E não 5 4 prizes Porque ele pegou O Yamé Vamos lá Cara Ele usou aí O Scamore Que vai comprar Uma nova mão De 7 cartes Deixa eu só dar uma conferida No seu descarte Aqui Acho que você tá precisando Muito de Super Bastão Para voltar A parada Para o deck Para voltar Porque se é seu Ultimo Raiolo Então mesmo Se você coloca O Lucário Agora Você não vai conseguir Nocautear Eu De Hitkill A não ser Que você tenha Alguma coisa Mas eu não vejo Não vejo Forma Nenhuma De você Me nocautear Nesse turno Olha Ele pegou Um Cobalion Ok Ok Então vamos De Cobalion Buscar aí Raiolo Não tem como Atacar Não tem como Fazer nada Ele vai Querer dar Revenge Kill Ele vai querer Tá nocauteando Aqui a gente Infelizmente A Pokelina Vai me fazer Baixar alguma coisa Então ele me fez Baixar A Kombi Isso é chato É um item Bem chatinho Mas beleza Vamos no Enigma Do Tempo Espero que isso aqui Também não seja O Enigma Do Tempo E eu ainda estou No Enigma E mesmo que não Tivesse Olha isso Estou com o jogo Praticamente Todo controlado Aqui Mesmo que ele Nocautei O Chaiming Ele pega duas Prizes Ele está com o banco Muito baixo E eu vou Nocautear agora Esse Raiolo E no próximo turno Já nocautei Esse Terraqueão Terraqueão Perdão Cobalion Também Só não demora Vai Elias Por favor Senão o vídeo Fica muito grande E eu Particularmente Não gosto Lembrando Aqui mais uma vez Senhores Esses vídeos Não são feitos Para Pro Players E sim Para iniciantes Então se você É pro Player É claro que Para você Esse vídeo Não vai servir Muito Provavelmente Você vai ter Fechado Mas enfim Vamos lá Só a Vingar De Saber Mais 20 E Nocaute E agora Temos um VS Então independente De ele nocautear Qualquer coisa Eu já posso dar um Lisandra No próximo turno Em qualquer Bicho dele Do banco Caso ele não tiver E nocaute Mas eu acho Que ele vai Conceder esse turno Porque Cara Não vejo Não vejo Forma de você Ganhar Na boa Não vejo Forma Ele deu um VS Para N Ele vai me dar um N Para 1 Para vocês verem Como dói Um N Para 1 Ele vai comprar 5 E eu vou levar Vou comprar só 1 E isso pode me doer Um pouquinho Mas nós compramos Uma Mega Turbo Só que nós não Poderemos atacar Com ela Porque nós não temos 4 caixas E como não veio nada Ele concedeu Provavelmente ele queria Energia E a energia não veio Então beleza Então Vamos para a próxima E eu já mordo Muito bem amigos Estamos de volta Aqui Mais uma batalha Aqui Contra Alguém Desconhecido Onde nós iremos Testar o deck De Iambega Com Vesp Queen E nós começamos Com uma mão Muito ruim Porque nós Estartamos de Anon E foi o que eu falei Para vocês Cara Anon É péssimo De se estartar Porque além de A gente não poder Usar a habilidade dele Porque a habilidade dele Só pode ser usada No banco A gente ainda Vai ter que Desgastar Essa carta Aqui Que é a pedra Frutuante Isso é Se não levarmos Um fucking N Se eu não levar um N Eu já praticamente Sei tudo que irei fazer Nesse turno Mas vamos lá Estamos enfrentando Um deck mais comum Do formato atualmente Que é o deck De Mewtwo Mewtwo Y Esse daí É o secreto Que vem da coleção XY8 Que é a Turbo Turbo Revolução Vale lembrar também Que o Mewtwo Ele joga com Garbodor E o Garbodor É uma extrema Ameaça Para o nosso deck Já que o nosso deck Depende de habilidade Para atacar E o Garbodor Tem uma habilidade Que anula Todas as outras habilidades Apenas deixando A dele ativa Então Cara Garbodor É um bad match Gigante Para quem não sabe Que é bad match Que a gente fala É um jogo ruim Ou seja É um deck Que para a gente É desvantajoso Desvantajoso A gente enfrentar Esse tipo de deck Mas enfim Ele deu o Rumpar Para dois Mewtwo Pegou e colocou A Dumble Neste Mewtwo Já baixou o estádio Dele E ainda conseguiu Usar o Sikamori Para vocês verem Como é um giro bom E ele já tem Um Mega No discard E aí ele passou o turno Que bom que não temos Tramish ativo Primeira coisa É baixarmos O nosso estádio Das Fadas Eu estou jogando Com Fadas Estou acostumado E Vamos lá Vamos buscar a Yama Para a gente já fazer Uma Yamega Também A gente já vai poder Evoluir Logo que a gente Baixou Já temos aí O 6 Mega Lembrando que nós podemos Usar o Juiz Eu vou colocar Float Story Neste Anon Para poder evoluir Podemos descartarmos Ambos os Anons Esse vai com a Pedra Flutuante Junto Infelizmente Mas a gente Teve aí O Bad Draw Mas já deu Para dar uma Consertada Eu vou baixar O Xaymin Para 4 Em vez de descartar Esse Anon Porque senão Eu ia comprar Menas cartas E Nós pegamos Uma outra Pedra Flutuante Que vai para o Xaymin Sem dúvida Temos uma Yama Temos 2 Estades E ainda temos Um Correio Eu provavelmente Irei usar o Juiz Independente De um Top Decaro Um Sikamori Ou uma Ultra Ball Simplesmente porque Eu Eu não quero Deixar ele com a mão Cheia de coisas Vamos lá Então Vamos de carta De despedida Para ver se nós Conseguimos buscar Eu e a Mega Break Eu poderia ter pegado Outra Ball Para pegar já E a Mega Turbo Mas Eu ia jogar Estádios fora E eu não quero Por isso que eu não fiz E vamos baixar Mais uma Yama Aqui Esses espaços São nas Comis Se eu quiser atacar Agora Eu posso Mas eu irei usar Ou um Juiz Antes Porque eu quero Deixar a mão dele Reduzida O que é meio ruim Agora Porque a gente tem A Mega Turbo No banco Na mão Mas Não temos Aí Não temos Forma De poder Estar atacando Ainda vou conseguir Usar essa bicicleta Porque eu vou Comprar alguma coisa Só para fechar 4 cartas Na mão Já está aí 4 cartas O que a gente pode Fazer nesse turno É causar 50 de dano Não dá para causar Mais que isso Infelizmente Porque ele não tem Ferramenta equipada Nele Mas tudo bem Nós já temos Cicamore na mão Nós temos Pokémon Ranger na mão E mesmo que ele evolua Para o Mega Mewtwo Nesse turno E consiga Nocautear Na senha Mega A gente está tranquilo Pelo menos por enquanto E é o que ele vai fazer Mega evoluiu É muito fácil De Mega evoluir Mewtwo Porque Esse ataque dele Em finalidade psíquica Causa 30 de danos Vezes a quantidade De energia Que estiver equipado Tanto dele Quanto do meu Pokémon Então Cara Ele vai bater horrores Como a gente ataca Sem energia Isso é um pouco complicado Para ele Então ele está Correndo atrás Do Garbodor É provável Que ele tenha Ultra Beast E o Garbodor No deck Então ele deve Estar correndo muito Porque ele quer Por Ultra Beast E o Garbodor Aqui Com certeza Ele vai querer Fazer isso correndo Ele baixou O estágio dele E mesmo que ele use O efeito Dando gol Ele ainda não mata Ele causa 100 de dano Só que ele use O Mega Turbo Usa 100 de dano Como vocês podem ver Mas ele não Nocauteia Bom Nós temos O Sikamori E nós também Temos aqui Uma Mega Turbo Eu vou usar Essa Sikamori Porque eu quero Correr com o deck Porque eu preciso Garantir as minhas Outras Yamas Aqui Então Whatever Vamos lá A gente pode Pegar uma Kombi Com essa bola De nível A gente também Pode estar pegando Aqui Um Clef Key Mas a gente vai pegar Kombi Pelo simples fato De que A gente tem Esse estágio dele Ativo Então ele pode Simplesmente Usar uma troca De danos Deixa eu só olhar Quanto é o custo Duas energias Psíquicas Se ele tiver Uma energia Psíquica na mão Ele coloca no Mewtwo E ataca Com o efeito De estágio De ele Então eu preciso De mais um estágio Aqui E olha isso Gente O porquê Eu reclamo Um tanto Do TCG online Olhem isso Nunca Nunca Isso aqui É humanamente Impossível Sério O cara Tem que ser Muito ruim De embaralhamento Para ele Comprar Três Vs Seguidos É absurdo Isso Sério É absurdo Esse é um dos Grandes problemas Do TCG online Na minha opinião Eu vou descartar Eu vou descartar Ultra Ball E o Vs E não vou pegar Eu vou pegar A Vesp Queen Então eu não posso Pegar nada Eu vou pegar Só a Yamega Porque aí Eu evoluo Já tenho uma garantida Aqui E olha isso O cara Que absurdo Sério Que absurdo E vamos aí Usar A gente pode usar Os três golpes De ambas Todas as evoluções Mas a gente vai usar O ataque explosivo Que causa 120 de dano Para deixar ele Com 160 E se ele usar A troca de danos Ele vai ficar Com 100 de dano Então pra ele Vai ser ruim Ele vai atacar Com infinidade psíquica Com certeza Vamos lá B2 Se você usar A troca de danos Você vai ficar Com 100 Então é ruim De todo jeito É ruim Porque você vai levar Dano para 120 E a Uta Yamega Já está pronta Aqui O problema Vai ser Se ele conseguir Usar o Lissandre Aí vai passar Para a Uta Yamega Aí a gente vai ter problemas Porque Ou então Para o Chaimin Provavelmente Ele vai passar É Ele vai passar Para o Shiny Não Para a Uta Yamega Por isso que eu não gosto Desse estádio E esse estádio Deixa esse deck Extremamente roubado Sério Esse estádio Deixa esse deck Muito roubado Mas tudo bem Enquanto não tivermos Uma forma De anoar Isso aqui Nós temos O Lissandre Mas Não funciona Para a gente E esse top deck Cara Olha que coisa cebosa Na boa Na boa 3S Meu chapa Bom Quem sabe Vamos aí Tentar Fazer mais alguma coisa Nós temos Dois anons Que a gente pode Baixar No banco E comprar Duas novas cartas Que é o que eu vou fazer Agora Que eu vou ficar Com quatro Do mesmo jeito Então Tipo Posso jogar fora Trocar por cartas Novas Do meu deck Nós pegamos Uma Yamega Mas não usarei ainda Porque senão Eu não vou ter como Atacar com a turma E Pegamos uma Vespa O que é o ruim agora Eu coloquei a Dumble aqui Se ele tiver um VS na mão Ele vai usar a Lissandra de novo E ele vai nocautear Isso aqui Ou o Shiny Que é bem provável Ataque explosivo E Enquanto eu não quebrar Esse estágio aqui Eu terei muitos problemas E Sem dúvida Muitas pessoas acham Que o deck do Mewtwo É o melhor Deque do formato Eu não 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 vou dizer Que eu Que eu discordo Mas eu concordo Que sem dúvida Pra mim Isso aqui é um dos melhores Se não o melhor Deck do formato É o Mewtwo X Cara Ele é muito versátil Ataca muito forte Com pouco Pouca energia Pesado Não é pesado Ainda tem esse estágio Que faz ele se autocurar Nossa É absurdo Sério Mas vamos lá Ainda temos tempo aí A troca de prize Ajuda E vamos lá Amiga Com sei lá O seu nome Só ataca logo aí Pra gente poder Tá dando continuidade Ao vídeo Meu chapa E é realmente Ele vai dar Lissandra E agora ele vai puxar A Vesp Queen E vai usar a troca de danos E é assim que o deck Do Mewtwo vai funcionando Vocês estão vendo aí O cara que sabe jogar O cara vai conservar Essa carta Vai dar um Lissandra Bem dado Vai fazer não sei o que Bem dado E ainda tem o Shining Aqui que é mais duas prêmios Pra ele E eu não mato Já era pra estar morto Mas o estádio É o estádio Se eu baixar Eu não quero baixar A Mega Pelo simples fato Que se eu baixar Ele vai da Lissandra Outra vez Eu tô vendo isso Detalhe Ele tinha dois Lissandras Na mão A gente não tem N Pra fazer ele ficar Com poucas cartas Na mão E também não podemos Usar o Cicamore Eu vou jogar duas Vespas Fora Eu não quero jogar Essas Vespas Fora Se bem que eu poderia Eu poderia jogar Essas Vespas Fora E que se dane Eu vou jogar Essas Vespas Fora Se tiver o Revitalizador Eu uso Eu quero correr Com o deck Porque Isso aqui é uma ameaça Eu não vou ter medo De usar Cicamore Detalhe Agora nós não poderemos Mais atacar Né Não poderei mais atacar Pode ser que algumas pessoas Interpretem Isso que eu acabei de fazer Como um Spray Mas eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou recuar E vou bater com o Chaimin Pra já tirar ele daqui Porque eu não quero Dar dois prêmios gratuitos Pra esse Mewtwo Não quero mesmo Então Já vou subir você Vou tirar você daqui Sério E qualquer coisa A gente Por enquanto Eu preciso da Yamega Da Yamega Turbo Eu vou subir você Pode subir Agora nós temos Dois N's na mão Então se Casari Nocautear A gente vai estar dando Um N pra seis E ele vai ficar com três na mão E eu quero quebrar Só quero quebrar esse estádio Só isso Eu joguei um fora A gente tem quatro no deck Então Tem dois ainda no deck E temos onze cartas Então entre essas onze Se não tiver nas seis prêmios Dá pra fazer alguma coisa Xaimin vai ficar na minha mão Agora eu não pretendo Baixar ele mais Pra compra E nós não temos Vesp Queen Por enquanto Mas nós temos Um Clef Ki Que pode ajudar bastante Que nós iremos Ligá-la aqui A Yamega Um candidato assombrado E agora nós iremos usar Um delicioso N Que vai machucar ele Bastante Eu acredito Não topdecamos O maldito estádio Tô ficando muito revoltado Com isso já Vou evoluir Essa Yama pra Yamega E vou colocar Dumble aqui O que é ruim? Troca de danos Isso é Absurdo Eu não vou atacar Por quê? Se eu atacar Eu causo 120 de danos nele Ok Causei 120 de danos nele Porém Ele vai usar O troca de danos E vai passar de volta Passa por cima Do Clef Ki Toddy Passa Esse estádio Deixa esse deck Absurdo Passei o turno Não vou atacar Por incrível que pareça Maldito estádio Cara Santuário das Memórias É absurdo Nesse deck Na moral Ele mega evoluiu Segundo o Mewtwo Ele não deve ter nada Pra fazer Ele vai passar o turno Ou ele vai me passar Esses 30 de dano Também Tá Ele vai dar o VS Pra Lissandra E vai atacar A mega Que está no banco Óbvio Quer ver? É É Claro É E é assim que é Vocês podem ver Que Mewtwo É o Mewtwo Eu já vou falar Eu não tenho nem o que explicar No deck do Mewtwo O deck do Mewtwo Se vem na mão De um cara Que sabe jogar É muito difícil De ganhar Vamos lá Vamos lá Vamos colocar essa Kombi Kombi né Quantas Vespas nós temos no lixo Nós temos duas Vespas no descarte Então tem duas Vespas no deck ainda Ainda tem muita carta aqui A gente tem quatro Sete Dez Doze Treze Quatorze Quinze Eu estou batendo 170 de dano Nela 170 Não adianta nada Eu atacar Com o ataque explosivo Sabendo que esse estágio Tá em jogo Então eu vou Eu vou tentar Comprar o estágio Que eu preciso dele Pra ontem Pra evitar Essas trocas de danos Dele Amei Agora sim Vou colocar Floatstone Do Shining Pra ficar com quatro cartas E agora sim Ataque explosivo E tomara que você não tenha Outro estágio Já na sua mão Ou recurso Pra pegar ele Quantos estágios você tem Dois Dois já foram pro descarte Eu ainda tenho mais um estágio Mas mesmo assim O late game Agora vai ficar Por troca de prize Então Mesmo que eu nocautei Esse Mewtwo Ele já tem outro Mewtwo pronto lá atrás Então E os meus Clefkeys Eu acho que eles já estão Os dois Não Eu ainda tenho um Clefkey No deck É o que dá pra fazer Vamos lá Ele conseguiu Mega Turbo Cicamore Não sei o que Não sei o que E vocês viram Que realmente O que deu trabalho No deck do Mewtwo Foi esse estágio aqui Que era aquele outro Foi o Santuário do Zerval Ele vai atacar Óbvio Porque ele não tem nada A perder Porque ele só tem uma premium Então Independente do que eu fazer Aqui Eu não vou Eu não vou nocautear Vale lembrar que eu estou com Seis cartas no deck Eu não topdekei a Vesp Queen Ele não topdekei aqui A Mega E mesmo que eu atacasse Com a Mesmo que eu matasse Né Ele tem outro Mewtwo lá atrás Já com quatro energias Já pronto pra matar tudo Então Não tem mais o que fazer É algo de game E é isso daí Vocês viram que o deck Do Mewtwo Não tem nem o que falar Eu ainda vou ficar bom Você poder jogar dessa maneira Como ele Realmente Nessa aqui Não deu muito certo Então é isso Senhores Vocês viram Que o gameplay É esse O deck Da Vesp Queen Com a Coinha Mega É exatamente esse Tá Não sei Se vai ser o melhor deck Se você vai curtir Jogar com esse deck Pra valer Mas Fica aí de dica Que é um dos melhores decks Que tem assim Em relação a pokémons Tá É um pokémon que ataca forte É um pokémon Que tem o É o poder De poder jogar com Sem energia Então é bem Bem bacana mesmo Beleza Tá isso senhores Vou ficando por aqui Tá Espero que nessa gameplay Tenha ficado bem explicadinho Pra vocês A análise do deck Da Mega Se você gostou Já sabe Manda seu like Sua sugestão Manda aqui Sua dica de deck Que você gostaria Vem pro canal Peço pra vocês Darem uma conferida Nos vídeos anteriores Antes de perguntar Sobre algum deck De repente O deck que você está procurando Eu já fiz O gameplay Aqui no canal E isso pode Já adiantar O seu lado Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Lembrando mais uma vez Que a coleção Cerco de Vapor Vai sair pra gente No dia 28 de outubro Aqui no Brasil Beleza Pela Copag E é isso daí Então senhores Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui